Olá, salve salve meu amigo, minha amiga, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui. Olha, eu sei que você tá cansado, você tá cansada de ouvir esses termos, mentoring e coaching. Só que eu resolvi mesmo assim fazer nesse vídeo uma explicação, nada acadêmica, mas uma explicação prática pra ajudar você a liderar melhor a sua equipe, às vezes você sendo coaching e por que não às vezes você sendo também mentor. Quer aprender? Você tá no vídeo certo. Bora brilhar. Vem, a diferença entre mentor e coaching. Bora, vem. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao maior canal de vídeos de vendas do Brasil, a TV do Vendedor. Tá chegando agora? É novo por aqui? Seja bem-vindo também, lógico. Não esqueça de apertar aí o sininho, ó, escuta aí, ó, tá vendo? Pra você ser notificado sobre os novos vídeos e os novos trabalhos todos os dias. E pra você que já conhece o nosso trabalho também, né? Não esqueça de dar uma força pra gente, dá um joinha aqui abaixo, comente, compartilhe pro maior número possível de líderes e liderados fazerem desse Brasilzão um país muito melhor pra gente trabalhar. O tema de hoje, do vídeo de hoje é diferenças entre mentoring e coaching. Esses dois termos em inglês advindos, logicamente, de um estudo de liderança pra cada um de nós. Pessoal, está longe de mim definir nesse vídeo aqui, se você tá fazendo algo pro seu MBA, pro seu mestrado, pro seu doutorado, ter artigo científico. Não, não é isso. Eu quero definir de maneira prática, usual, quais as diferenças entre ser mentor e coaching. É, como eu tô escrevendo o meu sexto livro, esse exatamente sobre liderança, e esse aqui é exatamente um dos capítulos do livro, e eu decidi trazer pra vocês essa diferença. Então vamos lá. Coaching, é, quando você define essa palavra coaching aí, ó, no gerúndio, tá vendo? Wing aí, coaching mais ing, coaching. É, treinando. O cara que hoje tá na liderança e é um coach, só até o H, ó, C-O-A-C-H, coaching, nada mais é do que ele ter o papel de treinador. Esse treinador, ele não precisa ser um especialista da área que ele vai te ajudar. Quando um líder é um coaching, ele ajuda a aumentar a produtividade e aumentar exatamente os resultados do coachee. É, a pessoa que recebe a orientação do coachee tem esse nome chique aí que vocês estão vendo de coachee. Esse coachee, ele é a pessoa que vai ser acompanhada pelo coachee. O Ronaldo Fenômeno, por exemplo, como você tá vendo aí, ele mesmo disse que na carreira dele, ele teve vários coaches. Então, o Ronaldo Fenômeno foi o coachee, foi a pessoa que teve um treinador. Quem foram esses coaches? Os treinadores dos times que ele teve. Então, um coach, na verdade, ele não precisa ser o especialista da área. Ele é um profissional que, na verdade, ele sabe algumas ferramentas que provocam aquela pessoa que tá sendo orientada por ele ter os melhores resultados. Isso é ser coachee. Coachee, então, é apenas um treinador. Então, você, muitas vezes, você vai ver mais vezes esse coach ao longo da sua carreira. Diferente do mentor. O mentor, ele passa a experiência dele para o mentorado. Aqui ele não chama coach, um aluno do mentor. Ele chama mentorado. Esse mentorado é o especialista que sabe tudo. Ele é um master daquilo que ele vai passar e ele passa pra aquele mentorado dele. No caso do Ronaldo Fenômeno, quais foram os dois mentores dele que ele diz no livro dele? Foi o Zico e o Pelé. Então, olha que interessante a diferença entre, muitas vezes, você líder, você vai ter que ter o papel de mentor e você, como líder, ter o papel como coach. São dois papéis diferentes. Aqui, na mentoria, na verdade, lá o coach, ele não passa a experiência dele. Ele passa até apenas uma ferramenta pra você chegar a ter os melhores resultados que você espera. Então, ele te ensina você mesmo buscar dentro de você. É o coach. Já o mentor, não. O mentor, ele ensina tudo o que ele aprendeu na vida pessoal e profissional e ele acaba sendo o seu mentor. Só que cuidado, gente. Existe uma mentira aí. Existe um embuste muito forte aí no mercado. Existem muitas pessoas ensinando. Ó, eu vou ensinar você a ser um mentor. Cuidado, ninguém ensina você a ser mentor. Você acaba sendo um mentor com a sua experiência. Capitou o que eu tô querendo dizer? Então, essas foram as duas principais diferenças entre mentor e coaching. Muitas vezes, você vai ter que ser mentor junto aos seus liderados e outras vezes, apenas um coaching. Apenas provocando a ele mesmo achar dentro dele ferramentas pra ele atingir os resultados. Ó, olha só, pessoal. Então, anote aí. Se você realmente não tem tanta experiência em algo, não é o momento de você ser mentor de alguém. Esse é o perigo hoje, porque virou uma venda desenfreada de mentoria. Eu vou te dar mentoria disso. Eu vou te dar mentoria daquilo. Como que o rapaz vai dar mentoria pra você aprender a ser rico, se ele mesmo tá devendo pro banco? Como que aquela outra moça vai dar, talvez, uma mentoria pra você de ter uma definição no seu corpo, no seu abdômen, se ela mesmo não é referência disso? Então, gente, fique esperto. Daqui pra frente, a diferença entre mentor e entre coaching, você dando aí o seu trabalho de performance e de liderança. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha aqui abaixo, comente, compartilhe e lembre-se que o mundo tá esperando você brilhar. O meu trabalho também pode estar sendo aí dentro da sua empresa, capacitando seus líderes e os seus liderados pra alcançarem melhores resultados. Ok, gente? Fico muito feliz de estar aqui com a gente. Fique também muito esperto de uma outra coisa. Se você não tá brilhando aqui, fique tranquilo. O mundo tá esperando o seu brilho. Bora, bora brilhar. Eu te vejo brilhando muito. Até mais.